Telefone, amor de Deus! Trote, trote! Trote! Pocahão, cinqui 것이... Contém o carro do zero em um lugar direto de risco... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei, apenas para mim... Ei, ele está para mim! Ei, ele está apenas para mim. Ele está tendo uma grande carga de risco. Eita, esse carro aqui não corre não Isso aqui vai demorar um pouco 3, 2, 1 Cair dentro da água Nada mais rápido desse dia Peraí, esse cara aqui é secreto, né? Esse cara aqui é secreto Ai não, 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 não O carro do caramba só fica fazendo isso O carro não é teu não, CJ Epa, que lugar é isso aqui? Hum, uma cabana vazia A mão tá coçando pra caramba Cadê o veículo que eu tava usando? Não, esse carro é lixo aqui Hã? 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 Vai, 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 vai O carro do caramba, vira aí O carro aqui não quer virar não O carro não quer virar O carro não quer virar o carro? Aignedão Olha aqui a missão Cheguei, o negócio aqui é longe Tem uma placa aqui que está escrito Não ultrapasse violação com Tiros Soival com Sei lá o que mais O cara doidão 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 Não põe isso no meu Você não quer lidar com 10p O cara doidão O cara doidão O cara doidão O cara doidão Tem que torne esses filhos Eu só espero que o cara nos desculpe O cara doidão O cara doidão O cara doidão Plantação de maconha Essa missão aqui é boa Caralho, estou pegando fogo O Cid está pegando fogo Queimador de erva Tem mais um Pra cá Seu burro, não é pro fogo não Descende aí burro do caralho Peraí, tem algum aqui? Queimador de ervas, eu sou um queimador de ervas Missão fácil contra o tempo Peraí Eita, vai o fogo, fogo Não, Cid, para de ser burro Quase Que isso, missãozinha boa Tem mais aonde? Ah, só falta esses aqui Nossa, para de andar sozinho, Cid Só falta esse aqui Só falta esse aqui agora Vai ver o The True Vai, 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 vai O helicóptero está ali, só observando Parabéns, tá pulando Parabéns, Bernardo Parabéns do caralho, pulando Espera aí O que você quer, hein? Eita, velho Eita, velho Sou muito ruim, sou muito ruim de mira, velho Sou muito ruim de mira O tempo está acabando ali Bum Aê Tô nem aí para a polícia Polícia chata da porra Eita, pô, perseguição policial ali, ó Fala, eu melhor chamar o Cesar Aê, Cesar, não tem tempo para falar, mano Eu estou no caminho para o San Figuero, ok? Eu conheço você e Kendall naquela garage Eu quero os racers Holla para vocês Aê Aê O bagulho escuro O bagulho escuro da porra Não estou vendo nada O bagulho escuro O bagulho escuro Ai, ai, ai O bagulho escuro Meu irmão, San Fierro, a cidade do Ciccete. Mano, eu não acredito que eu não estive aqui antes. Não há um lugar melhor para escapar do homem. Ok, Sr. San Fierro, onde está o lugar? Está em Doherty, no lado esquerdo do Fierro, entre Garcia e Oster Basin. Ai, droga, é muito carro, velho! Você vai ver, tem uns 40 carros aparecendo do nada ali. Olha o carro da polícia ali. Ô, caralho, sai da frente de todo mundo! Estou feliz que não está em San Fierro. Eu não estou feliz é desse carro do caramba ficar aparecendo do nada aqui. Seus filhos da puta, sai da frente! Está neblindo aí, velho! Está neblindo aqui do caramba! Seus filhos da puta, parece que você já está em Doherty. Aê, só fio. Não, não quero dar umas estrelas de polícia atrás de mim não. Aê, só jogo com esse cara na parede. Ataque em corrida. Uma cobra. Ataque em corrente. Novos movimentos apelidos. Deixa eu ver se o ataque é maluco. Eu sou atleta. Não, não, não. 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 Não, não.